Oi gente, aqui é Josi Monteiro, tá? Eu vim mostrar pra vocês, pra vocês arrasarem nesse Natal, fazendo esse delicioso copo da felicidade com chocotone. Serve pra você dar de presente ou mesmo na sobremesa que você vai tá aí com sua família, com seus amigos aí nesse Natal, tá? Vem com a gente aqui, ó, participar dessa deliciosa receita, super fácil, prática e acima de tudo, muito gostosa. Então bora lá pra receita, continue com a gente aqui que nós vamos tá arrasando junto com vocês aí. Bora lá pra receita. Então vamos aqui pros nossos ingredientes, tá? Ó, aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, tá? 250 gramas do delicioso chocolate da Cicalca, aqui eu tô usando ao leite e gotas. Uma caixinha de creme de leite, uma colher de suco de maracujá e aqui eu tenho um pozinho saborizante de limão, uma colher também. E aqui o panetone já picadinho grosseiramente com as mãos mesmo, tá? Então é isso. Depois a gente tem ali os confeitos que a gente vai colocar no panetone assim que nós terminarmos ele, tá bom? Aqui eu vou colocar pra derreter de 30 em 30 segundos, até ele ficar bem fluente pra gente fazer nossa ganache. Aqui o nosso chocolate já tá bem fluente, tá? Bem derretido. E agora a gente vai colocar 130 gramas de creme de leite, tá? Aqui eu tenho a caixinha inteira, então eu vou colocar um pouquinho mais da metade. Vou mexer bem. E aqui eu tenho a nossa deliciosa ganache, olha só que delícia, gente. Se você quiser, pode estar fazendo com chocolate meio amargo, chocolate ao leite, com chocolate branco, o blend. Todos eles vão ficar muito bons, vai do gosto e até o 70% amargo também. Fica muito bom também, depende do gosto que você tem. Se você quer mais doce, menos doce. Olha, gente, eu particularmente prefiro colocar uma colherzinha de água em cada um. Se vocês não quiserem, pode agregar direto ao leite condensado. Mas eu gosto de estar fazendo esse procedimento aqui. Aqui é o de maracujá e aqui é o de limão. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou mexer bem pra dissolver o meu suco aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou mexer o de limão pra dissolver o meu pozinho saborizante. Pode usar suco também, viu, gente? Vocês usem o que vocês quiserem, assim, em termos do pó saborizante ou suco. Aqui eu tô usando maracujá e limão. Mas aqui na Embaleme a gente tem o pozinho saborizante. Nos sabores de morango, maracujá, limão, frutas vermelhas, vocês podem estar escolhendo. Ou escolher um suco que vocês gostem também, que fica super gostoso. Agora eu vou estar agregando... Aqui eu tenho uma colher de cada, tá? Uma colher de sopa de cada sabor. Eu vou estar colocando as 100 gramas que me sobrou, tipo 80 gramas, né, que eu usei 130 lá, 70 gramas. Metade desse creme de leite nessa misturinha de maracujá e metade nessa misturinha de limão. Agora a gente mexe, mistura bem. E depois eu vou agregar o leite condensado também a essa mistura aqui. Pode ver que já vai dar essa consistência aqui, ó, tá vendo? Na hora ele já engrossa. Qualquer um dos sabores que vocês colocarem já vai dar essa consistência legal, olha só. Já dá... parece que vai engrumar, mas dá certo, viu? É só mexer que dá super certo. Aqui, como eu falei pra vocês, já misturei o creme de leite aqui, já deu essa engrossadinha, olha só. Bonito que já ficou. E aqui o de limão, tá? Tá meio empelotadinho, mas na hora que a gente colocar o leite condensado já mexe, já vai ficar super gostoso também. Então eu vou pegar essa misturinha e vou colocar em meia caixinha de leite condensado, tá? 200, 200... quase 200 gramas. A gente vai colocar aqui e vai mexer. Aqui nós temos um creme de maracujá, tipo mousse, tá? Feito com suco esse aqui, olha só que delícia. Tá vendo? Olha só a textura que dá. Tá? Tá? Olha só, essa é a consistência. Se vocês quiserem mais cremoso, é só adicionar mais um pouco de creme de leite e deixar o gosto de vocês, tá? Eu gosto assim. Olha gente, eu vou estar usando esse copo bolha aqui, tá? Olha só, vai ficar lindo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Aqui, eu gosto de sempre colocar um recheio aqui embaixo. Não é uma regra, é a minha particularidade de estar fazendo um copo com o recheio em primeiro lugar, tá bom? Então eu vou colocar aqui pra vocês verem um pouquinho do meu creme de chocolate, minha ganache, olha só. Um pouquinho pra forrar o fundo, tá? Pra aquele fundo não ficar seco a hora que a pessoa tá terminando de comer. Aí eu venho aqui e coloco uns pedacinhos de panetone. Olha só que delícia. Coloquei aqui, coloco mais um pouquinho. Aí eu vou fazer ele de recheio de maracujá. Eu venho aqui e coloco um pouquinho de onça de maracujá. Aí eu faço isso aqui. Aí eu volto pra cá, coloco mais um pouquinho de panetone. Vendo, olha. Delícia que fica isso, gente. Vocês não têm noção. Aí eu coloco aqui um pouquinho de ganache de chocolate que a gente fez. Vamos tampar aqui, ó. Olha só. Bem generoso, gente. Bem gostosão. Pra pessoa comer, indicar você pra outra pessoa. E você vender isso aqui, dar de presente agora pro final do ano, no Natal. Tô fazendo na massa de chocotone, porque chocolate é muito difícil pra quem não goste. E a gente dá uma batidinha aqui assim, ó. Pra dar uma decidinha, tá? E depois a gente vai fazer uma decoraçãozinha básica neles, tá bom? Aqui tá o de maracujá. Olha a perfeição. Agora nós vamos pro de limão. Mesmo procedimento, tá? Caso vocês queiram fazer, vamos fazer diferente agora, então. Vamos fazer de limão primeiro aqui embaixo. Olha só. Minha colher aqui é um pouquinho grande, mas dá pra gente dar uma... Uma brindada aqui no fundo. Aí vamos colocar... O panetone, o chocotone, né? Olha só. Tá vendo? Aí eu venho aqui... Pra não ficar igual, vamos colocar um pouquinho desse chocolate aqui, ó. E pra dar um contraste melhor ainda, vamos pro limão. Pra mousse de limão. Gente, bem generoso aqui, ó. Bem gostoso. Olha só. Voltamos aqui pro panetone. Isso vocês podem fazer com outros sabores. Com brigadeiro, tá? Quem gosta de brigadeiro aí pode fazer com brigadeiro. Com o creme saborizante com sabor de frutas vermelhas. Ou de morango. Faz a sensação que fica muito bom. E a gente fecha aqui com o nosso chocolate. Olha só que delícia. Aqui. A gente vai dar uma batidinha de novo. Olha só como que desceu já esse aqui um pouquinho, ó. Depois a gente coloca mais um pouco. Olha pra vocês verem. Esse aqui já tá pronto. Então ele desceu um pouco o chocolate. Esse aqui eu acabei de fazer agora. Mas olha só. Que lindo que fica. Quem não gosta de ganhar um doce, gente? Fala a verdade. Muito saboroso. Então, ah, eu não gosto de mousse de maracujá. Não gosto de mousse de limão. Eu sou chocólatra. Oficialmente chocólatra. Então vamos fazer um só de chocolate. Olha só. Isso aqui vocês podem brincar da forma que vocês quiserem com os sabores. Faz um brigadeiro de ninho. Põe Nutella. Fica muito bom. Aqui. Aqui. Nosso panetone. Agora a gente vem com mais chocolate. Esse é o famosão de chocolate, hein, ó. Se você sabe que a pessoa gosta de morango, desses outros sabores, você faz. Agora, se for pra presente e você não sabe o gosto exato da pessoa, dá o de chocolate, gente. Dá o de chocolate, porque chocolate ninguém... é muito difícil que aquela pessoa que não gosta. Ou então você faz uma ganache, faz um brigadeiro. Tudo dá certo. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Bem postinho. Vou colocar mais um pedacinho aqui. E aqui a gente coloca mais um pouquinho. Pronto. E aqui está o nosso chocolatudo. Olha só, gente. Olha isso. Tudo de bom, né? Olha, aqui então, nós vamos decorar o nosso copo. E um deles eu vou decorar pra vocês verem com um chantilly. Vou fazer tipo uma guirlandinha dentro do copo. Então eu vou estar batendo aqui, ó. Preparo pra chantilly, tá bom? Aqui na Embaleme vocês encontram várias marcas de chantilly, tá? Só vir aqui. Olha, gente. Eu bati o chantilly até ele ficar bem firme assim, tá vendo? Bem firmão, porque eu vou colocar um corante verde nele. Então ele tem que estar bem firme, tá? Senão ele pode desandar, tá bom? Olha só. Não cai. Tá? Aqui eu vou colocar o chantilly, tá? Aqui eu vou colocar... Eu gosto muito de usar o corante e gel, mas eu tô sem aqui, então vai o líquido mesmo. E o gel, ele é mais concentrado. E mexe, 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 até ficar bem bonito. Olha, gente. Ficou bem verdinho, tá? E agora a gente vai colocar no bico de confeitar pra decorar o copinho. Tá bom? Aqui eu coloquei no saco de confeitar. Escolhi um bico e a gente vai confeitar aqui agora, ó. Pronto. Um já tá pronto. Olha só que lindo. Agora, vamos fazer de uma outra forma. Agora, nós vamos enfeitar com pérolas. Aí a gente vem com essas daqui, ó. Agora a gente vai colocar um ou outro confeito. Olha que delícia. Que coisinha linda. Aí a gente faz mais um biquinho aqui no meio. Pode brincar da forma que vocês acharem mais interessante, tá? Porque fica muito lindo. Olha isso, gente. Que graça. E a gente vai alternar, tá? Um vermelho e um pérola. Bonito também salpicar aquelas miçanguinhas brancas que parecem neve. Se quiser fazer a guirlandinha, raspa o chocolate, põe por cima que fica muito lindo também. Tá bom? Aqui eu tenho um pouquinho do lozão de caramelo. Vamos colocar aqui, ó. E aí no meio, a gente coloca um pouquinho de confete verde. Aqui eu tô dando uma diferenciada, mas vocês podem fazer com a raspa, com granulado, com aquelas bolinhas branco e preta. Chocobol, né? Isso. Então, olha aqui. E aqui no meio a gente coloca uma outra cerejinha pra fazer uma diferença. Olha só. Olha só que show, gente. Não é fofo demais? Olha que coisa mais linda. Está pronto os nossos copos da felicidade de chocotone. E que vem o Natal, né? Gente, olha. Aqui finalizado, então, nossos copos da felicidade de chocotone, tá? Eu usei aqui o copo bolha. Mas eu vou dar aqui pra vocês várias opções que aqui na Embaleme, tanto na Osa Física ou no site, vocês estão encontrando, tá? O copo bolha que eu usei aqui, vou estar tampando depois. Tenho esse copo bolha aqui também, ó, que vem 25 aqui no pacotinho. E vocês encontram em três tamanhos, tá? De 150, 200 e 250. Então vai que você quer fazer um menorzinho, um maiorzinho. Então vocês têm três opções de tamanho. Pode fazer nessa travessa aqui. Vai ficar uma sobremesa já pra família, tá? Essa travessa aqui pro Natal fica linda, maravilhosa. Você faz esse panetone aqui ou chocotone na travessa com esses mousses aqui e chocolate. Vai ficar maravilhoso. E essa taça, gente, não tem nem o que falar, né? Isso aqui é tudo de bom, tudo de lindo, maravilhoso. E vocês encontram aqui na Embaleme, tá? Tanto na Loja Física, quanto no site. Pode estar vindo aqui, pode estar fazendo pedido que as meninas vão atender vocês com o maior carinho, tá bom? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Serve pra vocês estarem dando de presente, tá? Pode estar tampando aqui, colocando um assinho, tá? De presente aí pra família, pros amigos, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de todas as opções que a gente ofereceu pra vocês. E curta a nossa página, curta a página da Embaleme. Curte a minha página também. Me siga lá no Instagram, segue a Embaleme que a gente tá sempre com novidades pra vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.